A polícia civil apresentou hoje um homem suspeito de cometer pelo menos 10 estupros na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O aumento da violência no local provocou protestos de estudantes de uma escola estadual do bairro. Respeito. Esse foi o pedido de alunos e professores da escola estadual Madre Carmelita, na Pampulha, durante o ato contra a violência que também mobilizou pais de alunos e moradores da região. O terceiro caso de violência sexual contra jovens nas imediações da escola chocou a comunidade. Desta vez, a vítima foi uma adolescente de 14 anos. Com medo, os alunos pedem ações urgentes. E não tem nenhum tipo de policiamento aqui, é super deserto e acontecem vários roubos. A gente quer mesmo que a polícia haja junto com a gente, que esteja junto com os alunos na escola e que eles consigam chegar e sair com segurança. Para o diretor da escola, a grande quantidade de lotes vagos na região favorece a criminalidade. Lotes vazios, sem fechamento, lotes sujos. A polícia militar, que acompanhou a caminhada dos cerca de 500 manifestantes, reconhece a legitimidade do ato e acredita na necessidade de uma ação conjunta na região. Realmente eles pedem pelo posto de observação e vigilância da polícia militar, porém o nosso conceito é mais atual, né? De um posto de policiamento que seja móvel, de forma a ter uma atuação mais abrangente e realmente mais eficaz. Mesmo assim, embora seja o terceiro caso de estupro em menos de 45 dias no bairro, de acordo com o major da 13ª Companhia, o índice de criminalidade da região diminuiu. Se a gente for levar em conta os índices de criminalidade violenta, principalmente do bairro Bandeirantes, em qualquer comparativo, seja com o ano passado, seja com o primeiro trimestre, a gente tem queda dos índices em mais de 30%. Na questão das escolas, já que uma das vítimas foi uma aluna, nós temos a patrulha escolar específica para cuidar de todas as escolas da região, principalmente no horário de saída e de entrada dos alunos. E temos lá uma equipe responsável exclusiva durante as 24 horas do dia no bairro Bandeirantes. No início da tarde, o suspeito de praticar os estupros, José Aparecido de Oliveira, de 34 anos, foi apresentado pela polícia civil. Ele confessou ter estuprado 10 mulheres. A polícia civil acredita que foram pelo menos 14 vítimas. Ele abordava sempre mulheres, né, adolescentes ou adultas, e, tipo, postando uma arma branca, um canivete ou uma faca, levava essas vítimas para locais, geralmente no lote vago, e lá ele mantinha a relação sexual com elas, contra a vontade das mesmas. A investigação continua na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Algumas mulheres que possam ter sido violentadas por esse investigado, ou então por outros, que não deixem de procurar a Delegacia. Ontem, durante as buscas, nós arrecadamos vários pertences de outras possíveis vítimas que não foram identificadas pelas vítimas que estavam aqui ontem, que fizeram reconhecimento. O homem preso não tinha nenhuma passagem registrada na polícia. Sobre os lotes vagos, a Prefeitura de BH informou que vai notificar os donos dos terrenos particulares. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.